Eu vou iniciar minha apresentação com uma pequena introdução e antecedentes e o que motivou a Cielo a trabalhar com sistemas online de publicação. Aqui eu tenho alguns dados de data. Quando o Cielo iniciou um processo de, em 2005, que nós começamos a estudar, a implementação de sistemas online para as revistas da nossa coleção, nós tínhamos como objetivo promover e operar, sem custo para o editor da coleção Cielo Brasil, a adoção e operação de sistemas online de submissão de manuscritos. Até então, a Cielo não participava desse processo. Uma revista entrava na nossa coleção, nós recebíamos os artigos para a publicação e nós não participávamos desse processo que antecedia a publicação de um artigo no nosso site. Em 2006, nós fizemos um lançamento com algumas revistas piloto e nós iniciamos os trabalhos com a adoção do OJS, que é o Open Journal System. Em 2012, nós tivemos também, agora, uma outra opção para os nossos editores, o uso do Escola One, da Thomson Writers. Quando nós começamos a trabalhar com os editores, eu acho que um dos pontos principais, quando a gente chega em uma reunião com a equipe editorial, é esse processo de capacitação. Na verdade, é um processo de convencimento do editor e das suas equipes, mesmo porque a gente sabe que cada revista tem uma realidade, além, simplesmente, de diferentes áreas de conhecimento, onde cada área também tem uma necessidade. Então, a gente trabalha muito e muito pesado mesmo nesse processo de capacitação e de apoio às equipes editoriais. A gente descobriu que é por esse caminho que a gente passa segurança, que a gente pode conquistar e demonstrar os benefícios que a adoção de um sistema online traz para uma revista. Então, isso inclui também um suporte técnico. E, quando eu digo que a adoção é voluntária nesse slide, na verdade, eu quero dizer que os editores da nossa coleção não necessariamente têm que usar somente esses dois sistemas que nós oferecemos. Mas, sim, recomenda-se que eles tenham um sistema online, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, o uso de sistemas online, na verdade, eles permitem a administração e o controle dos processos de gestão de manuscritos. Então, um sistema de gestão, ele tem que envolver todos os atores nesse processo de publicação de um artigo. Então, ele tem que ter um controle das tarefas dos autores, dos revisores, dos editores, então, dos editores associados, dos seus pares, e também da parte administrativa da revista, da secretaria, e todo esse processo. Um dos principais benefícios é a redução de tempo nesse controle. Então, muitas vezes, a gente chega em uma reunião de equipe editorial e a gente percebe que tem controles manuais de lembrete para os revisores, controles manuais de controle de envio por correio. Então, existe, sim, ainda hoje, muito processo que é feito de forma manual. A ideia é que a gente consiga fazer com que a revista veja refletido o seu fluxo atual impresso nesse processo editorial online. Então, isso também, quando a gente percebe nessa reunião, é necessário fazer uma revisão desse fluxo. Então, quando você sente, você começa a desenhar, a secretária recebe o manuscrito, ela vê se está dentro da norma, depois ela manda para o editor, o editor manda para os seus pais, quer dizer, essa revisão no fluxo de trabalho também é muito importante para que o sistema funcione de forma adequada dentro do que ele tem a oferecer como ajuda ao editor. Isso também traz a revisão das instruções aos autores, no momento em que você também diz para o seu autor como ele deve submeter esse artigo, e otimiza essas tarefas editoriais, reduzindo o tempo entre o envio e a publicação. Então, o processo de submissão bem feito, transparente, na verdade, ele reduz esse tempo. Então, se você tem um controle automático que lembra o seu revisor que ele tem que enviar naquela data uma resposta de avaliação, um processo que lembra o seu autor que ele tem que retornar naquela data também o retorno do seu manuscrito, isso reduz o tempo nesse processo de avaliação, e a publicação também acaba sendo mais rápida. E uma das coisas que a gente percebe é que um sistema online aumenta em muito o número de artigos submetidos à sua revista, aumentando, assim, a visibilidade dela. Porque uma revista que está online hoje, na internet, ela também tem maior visibilidade, tanto nacional quanto internacional. Os sistemas de submissão de manuscritos, na verdade, eles promovem a formação e a expertise das equipes editoriais. Um processo controlado é um processo transparente. Então, você sabe, e adequado, que contribui nessa qualidade. Então, quando você tem um controle desse processo, é muito fácil você localizar em que ponto ele ficou, e deixar transparente todas as etapas desse processo de submissão. Isso facilita a administração das tarefas operacionais e permite que os grupos de editores possam se dedicar também à qualidade e não ao lado operacional dos seus artigos publicados. Na verdade, a minha apresentação tem um foco, o documento de linhas de ação que a gente vai apresentar e que está sendo discutido durante essa reunião. E não somente apresentar para vocês quais são os sistemas que a Cielo disponibiliza. Aqui a gente tem um fluxo que foi apresentado pela Solange também, que diz que os sistemas online, eles apoiam todo o processo de publicação de um artigo, além do envio, do processo de avaliação, a edição, também a formatação em XML, o PDF, a interoperabilidade. Então, é possível hoje você ter alguns links para a localização de revisores, para a plágio, dentro de sistemas online. Então, isso também otimiza e viabiliza todo esse processo de gestão de manuscrito. Esses esquemas foram colocados no documento de linhas de ação para avaliação. Na verdade, eles são os três principais fluxos de trabalho das revistas dentro da nossa experiência, que refletem um pouco a realidade do editor. Então, a gente normalmente tem um esquema de decisão editorial final do editor-chefe. Então, todo o processo do manuscrito é feito, e o editor-chefe que decide a publicação ou não do manuscrito. tem também um processo que é centrado no editor associado, que é o editor especializado, o editor diário, quer dizer, cada revista tem a sua nomenclatura, porém a função é uma só. E também onde é compartilhado essa decisão entre o editor-chefe e o editor-associado. Então, a gente acredita que, com esse fluxo de trabalho, esses esquemas, um sistema online possa gerir a publicação e o controle de um manuscrito, desde que ele reflita essas etapas e esses passos. Também levando em consideração o documento de linhas de ação, os critérios, a Cielo vem trabalhando, e a gente espera lançar ainda esse ano, um documento de critérios de avaliação de sistemas online. Como eu disse anteriormente, na verdade, as revistas não são obrigadas a adotarem o nosso, porém elas devem, sim, é extremamente recomendável, que elas tenham um sistema de gestão que permita esses avanços ditos até agora. Então, algumas características a gente considera como obrigatória para um bom sistema online. Além desse processo de administração operacional, há estatísticas de controle, onde permitam que você visualize números de manuscritos publicados, recebidos, quantos foram aprovados, quantos foram reprovados, qual é a média de avaliação por mês, por pares, e também alguns que são desejáveis, que são o sistema de identificação de plágio. A gente sabe que nem todos os sistemas online permitem que você agregue links para outros serviços, mas isso seria muito desejável que pudesse também. Tanto você localizar revisores para o seu artigo dentro da área em outras bases de dados, quanto incluir também o sistema de prazo. E também cobrança de taxas de publicação, como pay de charge. Aqui eu vou mostrar um pouquinho como é que nós evoluímos até agora, o Cielo Brasil, o estado atual do uso desses dois sistemas. Então, nós temos hoje 90 revistas que operam tanto com a AJS quanto com a Escola One. 25 revistas já foram capacitadas por nós e estão em processo de entrada. Então, a gente sabe que hoje a gente tem 270 revistas, 280 revistas na coleção, e dentre essas, pelo menos 105 já usam o nosso sistema. O nosso processo de capacitação, é que a gente faz reuniões mensais, então, durante todo o mês, a gente conversa por e-mail, por reuniões via Skype, e a gente faz um grupo mensal de capacitação em loco, onde a gente orienta o editor e faz com que as suas equipes participem também, até que elas se sintam seguras para adotar um sistema online que a gente oferece. Então, nesses dois sistemas, a gente tem, em média, 620 manuscritos processados por mês, em média. Como é feito esse processo? Uma revista que faz parte da nossa coleção, ela entra em contato conosco por e-mail, por telefone, e, a partir daí, a gente começa a aplicar o modelo de capacitação e inclusão. No caso do Escola One, existe um documento específico que deve ser preenchido pelo editor, dizendo quais são as características da sua revista, quais são os seus fluxos, e, a partir daí, nós construímos um site piloto, onde a revista testa até poder ser liberado quando ela já estiver segura e desejar fazer uso. No caso do OJS, a criação das instâncias já são feitas dentro da Cielo mesmo, então, a revista demonstra o interesse, a gente cria a instância, e os testes e a capacitação são feitas da mesma maneira. É sempre importante que a revista converse conosco para que a gente possa definir o workflow de trabalho, então, para ver se o sistema está adequado ao workflow que a revista utiliza. Também, no caso do Escola One, hoje a gente só trabalha no idioma inglês, e no OJS já tem interface nos três idiomas. A Cielo está a cargo do suporte técnico. Então, todos os problemas com relação ao suporte técnico são respondidos por nós, intermediados, no caso do Escola One. É feito também as capacitações online e a capacitação presencial de dois dias. Quando uma revista adota um sistema Cielo, de forma automática, a gente insere um botão de submissão online. Esse endereço, isso centraliza um pouco e aumenta a visibilidade. Então, quando alguém chega a uma revista Cielo e ela usa o sistema online, ele diretamente já cai no processo de submissão dentro da Cielo. Agora aqui eu vou contar um pouco dos desafios. Então, na verdade, a gente tem como grande desafio consolidar essas recomendações da reunião da rede. Então, ouvir um pouco de vocês e chegar no consenso de qual será o trabalho que nós vamos realizar a partir de agora, para que todas as revistas possam adotar um sistema. Finalizar o documento de critérios que está sendo construído pela Cielo, e depois poder compartilhar com todos vocês. Apoiá-los na expansão do sistema para a rede Cielo. Hoje a gente tem o Cielo Chile, que está usando já o AJS, já existe uma instância. Então, é continuar apoiando vocês nesse processo de adoção dos sistemas. Trabalhar no convencimento e no apoio às equipes editoriais. Então, todo um trabalho de convencer, de envolver, esse é a grande diferença. E também o maior de desafios é que todas as revistas das coleções utilizem sistemas de gestão online. Muito obrigada.